Alô, alô, você meu amigo e minha amiga que me acompanha no canal Paulo Munarete, sempre digo para você como é bom a gente entrevistar pessoas interessantes, como é bom a gente entrevistar empresários de sucesso em Xancherê e empresários que dão emprego, né, dão movimentação em Xancherê e a gente fica muito feliz com isso. Comigo meu amigo Leandro, Leandro da Arno Multimarcas, parceirão nosso do canal, eu já disse isso em off para ele, agradecendo ele porque ele entrou no canal desde que entrou a gente está numa parceria de divulgação da empresa dele e a gente fica muito feliz quando as coisas dão certo e a gente sempre divulgando e sempre carros novos, mais de 60 tipos de veículos e o Arno aplicando em Xancherê. Arno, obrigado, tudo bem você está aqui? Que ótimo, conversar um pouquinho sobre a Arno Multimarcas. Arno Multimarcas, quanto tempo em Xancherê já, Arno? Nós, na verdade, Paulo, a gente está desde 2019 que a gente dividiu uma sociedade, nós vinhas numa outra sociedade há 14, 13 anos e aí depois a gente dividiu essa sociedade em 2019. Então, solo que está, digamos, sem sócios como o nome solo da Arno Multimarcas, a gente está agora há quatro anos, indo para quatro anos, né? Antes o teu irmão, esse que aconteceu aquela tragédia, ele trabalhava contigo também, né? Isso, na verdade, quando a gente dividiu a empresa lá da que nós tínhamos anteriormente, ele já vinha me pedindo para que ele queria vir para o ramo automotivo, ele trabalhava numa outra empresa ali, pessoas também, né? Trabalhava num sindicato ali, aí o que que acontece? Ele veio e me pediu, a gente... Já estava aí, já estava caminhando. Já estava alinhando, estava alinhando e daí ele saiu, quando eu abri a empresa, ele saiu e veio trabalhar comigo, o João, né? Então, o que que acontece? Infelizmente, aconteceu essa fatalidade, né? Que ninguém esperava. Que teve uma comoção na cidade inteira, né? Esse tipo de coisa, nem é bom lembrar que é uma tristeza muito grande. Diferente disso, a Arno, como eu disse, então, ela começou em 2019. Vamos dizer 2019, se você pensar nisso, 2019. 2019, sei. E depois tu pegou a pandemia, filho. É, nós iniciamos ali em 2019, a gente, na verdade, abriu a loja ali em meados de abril, maio. E nessa data de abril e maio ali, foi mais ou menos que a gente começou, ia trabalhando no pátio, ia organizando. E aí, logo em sequência, em 2020, pegamos essa pandemia. Infelizmente, também, né? Que foi super complicado. Mas assim, que nem a gente sempre fala, tem que correr atrás dos nossos objetivos, procurar o melhor, que o cliente saia satisfeito também, né? E fazer o melhor trabalho possível pra que a gente consiga ter êxito, né? Nas nossas vidas, né? O lugar ali onde você tá, na saída da cidade, você entende que desde o momento que você... Eu não sei se você comprou, adquiriu, se tá alugado, mas é um lugar, assim, que é uma boa visibilidade, né? Pra quem pensa, quem quer, saída da cidade, ver à direita. Na verdade, é assim, Paulo, ali o que que acontece? A gente, eu analisei, quando eu tava praticamente alinhado à nossa divisão, eu comecei a analisar alguns pontos estratégicos da cidade pra tentar organizar um terreno, pegar local, coisa assim parecida, pra gente poder montar a empresa. Então, nessa época, eu comecei a passar pra lá, pra cá, rodar de um lado pro outro, e aí que foi que a gente acabou, acabei trocando uma ideia com a minha esposa e tal, a gente começou a cuidar esse ponto ali. Aí tinha umas máquinas do pessoal ali da frente, ali e tal, e aí acabei indo conversar com eles e acabei pegando esse ponto ali. E aí organizei e pensei que, por ser um fato que a Liga Belar do Luz, Bom Jesus, Ouro Verde, Ipoa Sul, São Domingos, assim... Não, e também os bairros ali, né? E mais os bairros que estão... Agradecendo muito aquela lado, né? O bairro Leandro, o bairro Bagatini, ali pra cima, então, assim, ó... E ao redor, ali também, do próprio bairro Bortolão, então a cidade ficou próxima desse local e a saída de outras várias cidades. E parece que, segundo o prefeito, ele pretende duplicar esse espaço aí, né? Já tem umas conversas ali, duplicar... É Rua 27 de Fevereiro, né? Rua 27 de Fevereiro, antes era SC, né? Agora eu acho que virou Rua 27 de Fevereiro. Mas é um ponto estratégico, realmente, por a gente ter bastante movimento de pessoas, circulação de veículos e tal, então... Dá uma boa visibilidade. Dá uma boa visibilidade e a gente deixou um espaço afastado, que a gente também possa deixar alguns carros na frente ali, então facilita também o pessoal que passa ali, liga pra gente, chama, entra em negociação. Então, ficou bem legal. Arno, o pessoal sempre fala em carro e pensa assim... Esses carros que você tem, você adquire mesmo aqui em Xancherê, você sai... Porque meu irmão teve garagem muito tempo, né? Eu vou ser bem sério, meu amigo, meu irmão Juarez, teve garagem por muito tempo, Juarez Munarete. E um volta e meia, no início ali, quando logo que eu vim aqui, eu não tinha serviço muito de advogacia, né? Eu tinha... Você começa novo, etc. E ele dizia, Paulo, ele e o meu cunhado, Antônio Barberinho, vamos a Palmas, vamos a Pato Branco. E ele chegava lá em Pato Branco, ele ia com quatro, cinco pessoas além de mim e comprava quatro, cinco carros lá e trazia. Ele dizia que o carro no Paraná era mais barato que a região oeste aqui. E tinha um comércio, meu irmão. Era forte no comércio. Quem conheceu o Juarez, sabe que o Juarez era um grande vendedor e negociante mesmo. Não era fácil, mas vendia e comercializava bem. Antes de ele montar a loja ali, eu acabei até, inclusive, trabalhando junto na concessionária ali, que era a antiga Navajo. Navajo, depois sim, o imposto dele fechou, foi pra Navajo. Tem tudo aí, tudo isso. Ah, tu também trabalhou na Navajo? Trabalhei, trabalhei cinco anos ali na época. Foi o meu começo, foi ali. Você tem com bastante experiência também, né, Leandro? Eu tô há 22 anos, 23 anos de mercado já, de automóveis. Trabalhei em três concessionárias, trabalhei em Volkswagen, Chevrolet, e daí fui pra Pato Branco, trabalhei em Chevrolet, Volkswagen e mais outras que o grupo tinha. Então, aí, através disso que eu acabei, daí, vindo pra cá e montando a loja. E esses veículos, você adquire na região? Não tem um ponto específico? Assim, a gente tem, como já temos, há vários tempos, já estou há 22 anos, 23 anos aí de estrada. Já temos muita experiência. Então, assim, tem muita gente, a gente nem sai pra comprar, praticamente, dificilmente eu saio. No começo eu saía, buscava, tinha vários contatos e tal, como tenho ainda. Então, assim, a gente, a maioria dos carros eu compro aqui na Redondeza, Chapecó, Xancherê, próprios clientes que vão até nós vender, porque além de nós vender, nós compramos, né? Então, as pessoas que querem vender o seu carro, a gente, obviamente, tem que comprar, né? Então, dentro de um preço justo, que seja bom pro cliente, bom pra nós também, a gente acaba adquirindo por aqui mesmo. Então, evita tanto transtorno de viajar, trazer de segura. Lógico, existem carros que não existem aqui, que a gente tem que procurar fora. Aí, a gente tem umas empresas aí que já, a longo tempo que a gente vem negociando, a gente liga, faz contato, entra no site deles, escolhe os carros, mas são todos, geralmente, quando eu compro fora, eu só compro carro em concessionária. Dificilmente eu comprar carro de terceiros... De garagista, né? É, porque assim, o que que acontece? A segurança da gente comprar, da gente ter o documento, da gente ter a procedência do veículo, então vem tudo através disso. Dá menos problema, eu acho que dá muito menos problema, né? Porque, assim, geralmente a concessionária, quando adquire o carro, ela já passa por uma avaliação, já te passa o que tem pra fazer, você já compra sabendo se tem alguma coisa ou não pra fazer, tu chega, faz aquilo, revisa o carro e manda embora. Então, e põe no pátio pra vender. Diferentemente de você pegar de terceiros aí que anunciam, coisa e tal, que você não sabe a procedência, passou cinco, seis donos, então a gente sempre procura pegar um, dois donos, de repente três, quando for comprar, compra, a gente procura escolher o carro de preferência, de único dono, segundo dono no máximo e também que não com um KM muito alto. É isso que eu queria pedir pra ti, eu acho que são coisas pontuais, né, Leandro? Primeiro, carro com a procedência, você falou certo, carro com quilometragem não muito alto, né, é isso também, mas também carro não muito antigo, porque você tem que girar, você tem que saber que você tem que girar, e aí não adianta você comprar um, porque você já tem a tua marca em Xancherê, você é marca de carros usados, carros usados bons, mas carros usados seminovos, não é carro lá de 10, 15, 20 anos, você acha até que não é o teu perfil esse tipo de veículo, acho que tu já partiu de um perfil que é um carro melhor, e um carro que tenha garantia, procedência, porque a gente vê isso mesmo, a gente vê garagem de todos os tipos. Agora, assim, é interessante que o cara que tem uma garagem, olha, eu quero garagem, o cara começa a optar de veículos. É, hoje o cliente tem várias opções pra ele escolher o seu carro, né? Por exemplo, ele quer um carro de qualidade, ele quer um carro com mais procedência, ele quer, de repente, muitas vezes hoje, porque as empresas, geralmente, a maioria das empresas, lojas de carros, eles têm os vendedores lá na frente e o dono fica escondido ou não aparece. Verdade, verdade. Então, o que que acontece? Principalmente em concessionárias e coisa e tal, você só vai falar com os vendedores ou com o gerente. Então, assim, ó, dificulta muito alguma garantia, dificulta muito um acesso direto, ah, tem que resolver, começa a enrolar, começa a fazer uma coisa ou outra. A gente já procura, tipo assim, veio pra alguma garantia, porque é caros usados, então existe a garantia, isso não tem como fugir dela, né? Então, assim, uma coisa ou outra sempre vai aparecer. Então, a gente sempre procura resolver de imediato, pra que não fique se postergando. Existe, de repente, um problema, vai lá no mecânico, vem uma peça com problema, hoje é normal. Claro, claro. Tem que retornar e tal, né? Então, assim, isso é uma coisa mais, o cliente também tem que entender isso, porque é uma coisa que a gente paga o serviço pra ser feito e dá melhor qualidade. Só que, às vezes, acontece de vir a peça com defeito e realmente vai ter que voltar e fazer de novo o serviço. Isso é uma coisa que acontece, tá? Então, assim, quem direciona pra nós, geralmente a gente procura, que quer escolher o seu carro com qualidade, com procedência, com garantia, com qualidade, pode vir pra Arno Multimarkes, que com certeza a gente sempre faz um trabalho diferenciado pra que a gente seja um exemplo, ou seja a melhor pra poder vender, poder dar garantia pro cliente, pra ele se sentir seguro em comprar da gente, né? A gente viu que no teu pátio, você falava contigo no outro dia, tinha em torno de 60 veículos, mais ou menos é isso que fica mais ou menos no teu pátio? É em torno de 50, 60, 45, fica nesse jogo porque, assim, o que acontece? Hoje o mercado, ele quer bastante rotatividade, a gente tem que ter carros de médio valor, o valor sedã, o médio, o SUV, caminhonetes, entendeu? Outro dia tu tinha umas 6, 8 caminhonetes lá, né? Tô com mais, tô com umas 12 hoje. Porque caminhonetes giram muito aqui em Xancharia, o pessoal gosta muito, né? O pessoal gosta muito de caminhonete, apesar de, né, cidade, etc., mas o pessoal gosta de veículo mais robusto, pra andar, pra viajar, né? O cara utilitário também, o pessoal, mas as caminhonetes geralmente, assim, tá tendo um comércio, agora deu uma baixa no diesel, até que fluiu de novo, mas ele tinha dado uma travada no mercado do diesel, pelo fato de a gasolina se equivaleu, aí o pessoal tava manutenção, custo-benefício e tal, mas hoje já voltou a vender normalmente, entendeu? Assim, é que tem aquela pessoa que quer um carro diesel, quer um carro 4x4, um carro sem diferencial... Que é um cara que nem eu, que gosta de carro automático, não gosta de carro mais manual... O cara vai acostumando, né? Vai pegando as suas habilidades... Mas tem gente que não abre mão, tipo assim, o meu sogro não abre mão, um carro que com marcha, ele não gosta, isso que não se adapta... É, como você disse, cada pessoa tem o seu tipo, né? E cada pessoa também gosta de uma certa marca, não é? É. É, tem isso também, né? Você pode chegar e o cara... Não, eu gosto... Meu pai adorava Ford, cara. Meu pai tinha Belina naquela época, Belina, Corcel, era tudo carro da Ford. Ele não ia... As Volkswagen eram os amigos dele, mas ele não ia em outra marca, tá entendendo? Sim, sim. Ele ia direto. E naquela época tinha muito... Na minha época do meu pai, tinha muito pouca venda de carro. Ou você comprava na concessionária, ou não tinha muito... Tinha dois ou três, né? Não tinha onde comprar. É, hoje a gente tem bastantes opções, né? Hoje o cliente que quer comprar o carro, por exemplo, ele vai à internet, pesquisa... Ele, às vezes, tem os conhecidos, amigos que ligam lá, tem tal carro assim, tem não sei o quê. Aí a gente sempre dá as opções para os clientes. Só que, como é uma variedade de veículos muito grande, a gente não consegue ter tudo isso no pátio, né? Porque senão, um valor investido muito alto também, aí dificulta também a rotatividade. Você, como comerciante, você acha que esses carros elétricos que estão começando a vir pipocar e cada vez mais pipocar, vai ter, vai ter, assim, vai ter um boom, vai começar a estourar e não tem mais volta? Tipo assim, porque certas coisas vieram para ficar, sabe? Tu sabe que a modernidade, hoje em dia, é, sabe? Você está pescando aqui e vocês já modificaram aqui, já fizeram isso, já fizeram aquilo, né? Você acha que na tua vivência esse tipo de coisa vai acontecer, vai acontecer, vai fatalmente acontecer ou você acha que vai ter uma regressão no que se chama de carros elétricos? Paulo, eu, assim, pelo que eu vejo, meu ponto de vista, assim, o que acontece? Hoje, eu, particularmente, se fosse comprar um carro elétrico para mim viajar somente elétrico, eu não compraria, porque, assim, você tem que ter uma programação e o teu círculo, o teu ponto de andar, porque hoje é limitado, eu acho, em 400 quilômetros, talvez eles programam para 500, mas eu acho que... Ainda é muito cedo, né? Os carros mais tops aí estão andando 400, 500 quilômetros, eu acho que 350, que é a média que tem um abastecimento rápido. Então, assim, tem muita coisa a ser melhorada. Eu creio que é um carro que se vier para o mercado e eles forem melhorando essas tecnologias de carregamento, eu creio que vai ser como combustível, né? Tu chega, injetou ali, parou 10, 20 minutos... É o que o pessoal quer, é rapidez, né? Ou teria que ter, no máximo, meia hora, de repente, assim, teria que ter uma carga de mais 400 quilômetros ou 300, que seja, aí eu creio que o mercado vai começar a girar e muito forte, porque, assim, é uma economia muito grande. Hoje, para a cidade, quem se comprar o carro elétrico, apesar do preço ser um pouquinho salgado, então, assim, o carro elétrico, ele dá uma economia porque você roda a cidade inteira, tu tem 300 quilômetros de autonomia, tu não vai fazer 300 quilômetros muitas vezes no dia aqui dentro da cidade, não vai fazer. Então, o que acontece? Tu chega à noite e recarrega para andar dentro da cidade, é um ótimo carro. Mas agora que tu pegar a estrada e tem que... Tu tem que ter uma programação de parada, abastecimento e tal. É que estamos muito cru ainda, eu também penso que nem você. Eu acho que vai vir, vai vir, não tem outro caminho, vai vir, gente. Como são coisas que acontecem no dia a dia, o melhoramento de situações vai melhorar, né? Ou a gente pensar, ah, o gás vai vir. O gás não veio para o oeste, né, gente? O gás não veio para o oeste. Se o gás estivesse vindo para o oeste, eu acho que também, né? Seria uma boa economia. São opções, né? Só que o carro perde bastante... Nessa condição do gás, o carro perde bastante desempenho, né? E dá bastante problemas. Também. Depois, no futuro, é muito problemático. Também. Mas assim, entenda-se que, voltando ao carro elétrico, eu creio que é um mercado para daqui, eu acho que talvez 10 anos adiante. Claro. Se caso as montadoras continuarem evoluindo, né? Perfeiçoando, né? Porque aperfeiçoando mais... Agora sim, a nostalgia do carro antigo, a nostalgia do carro com margem, do carro... Esse sempre vai haver, isso aqui sempre vai haver, já existe. Estados Unidos é uma febre, né? Sim. Caríssimos os veículos, caríssimos os carros mais antigos, né? Por quê? Porque eles gostam de coisas antigas, eles gostam de ter um veículo antigo, um veículo exclusivo também, né? E tem tudo isso, então a gente sabe como é que funciona o mercado e é bom porque é o seguinte, o mercado existe para todo tipo de bolso, todo tipo de qualidade, né? E o Arno Multimarca se especializou em carros de todas as marcas, né? De todos os tiros de todas as marcas, né? De repente, se você chegar lá num T, ele vai dizer, não, então eu vou procurar um carro para ti porque eu acho que você, que é esse tipo, eu vou conseguir para ti. A gente tem fontes aí que de repente, em questão de duas semanas, uma semana, porque o cliente que quer trocar o seu carro programado, pode vir para a Arno Multimarcas que com certeza, no máximo, uma, duas semanas, talvez três, a gente vai encontrar o carro que ele deseja. Porque assim, a gente tem umas fontes aí que a gente consegue comprar, tem todos os modelos, praticamente todos os modelos e todas as marcas. De um ano, geralmente, ele parte de 2020 acima, 20, 21, 22 e 23 que eles têm. Então assim, carros de baixa quilometragem, lógico, tudo tem o seu preço, né? É que nem eu sempre falo, o que você falou antes ali, tem carro para todos os gostos e todos os bolsos, né? Então assim, a pessoa tem que adquirir um carro que ela queira, ah, eu quero esse carro, beleza, ela está programada para comprar aquele carro, vem até a Arno Multimarcas que nós vamos fazer, se você vai financiar, a gente faz um cadastro, faz, deixa tudo pré-aprovado, nós olhamos o carro, eu vou atrás desse carro, eu compro o carro, trago o carro, de preferência, dá um ou dois tipos de cores para não, de repente, só aquela cor que daí dificulta um pouco mais, mas a gente consegue isso, tá? Então pode vir para cá que com certeza você vai realizar seu sonho. E sempre eu falo assim, a gente, na verdade, não vende o carro, a gente realiza o sonho da pessoa, porque o que acontece? Todas as pessoas que compram o seu carro ou adquirem o seu carro, ela vem através, ela vem a realizar um sonho. Claro. Porque não é um carro hoje você comprar, não é quando você comprar uma roupa ou trocar de roupa, né? Claro. Vai ficar com ele muito tempo, né? Fica uns 5 de 5 a 10 anos, mínimo. Geralmente a pessoa vem, ela escolhe, ela pensa, ela olha, ela analisa, ela troca ideias. Então assim, tudo isso é uma coisa que influencia bastante no nosso mercado, né? Uma coisa, Arno, quando começou os bancos a ajudar os financiamentos, eu acho que aí, eu acho que houve um boom, né? Porque no momento em que os bancos, a gente tem que valorizar os bancos nesse caso, né? Porque vocês trabalham muito com o banco e o banco veio dar um sustentáculo para que vocês possam vender e possam receber também. E isso, sem dúvida, me pareceu que foi uma jogada muito legal, muito boa para vocês que trabalham com veículos. Porque aí teve a segurança de que quem está comprando vai ter que pagar e a responsabilidade é do banco. Com certeza, Paulo, isso aqui é uma coisa assim, se não fosse os bancos hoje atualmente, a gente limitaria muito o nosso mercado ou a condição do cliente comprar o seu carro. Porque o que acontece? Nem tudo você consegue bancar, nem tudo você consegue trazer. Ah, vou vender um carro de 100 mil reais. Ah, o cara tem 30 e o resto ele quer parcelar. Ou tem 10 e o resto ele quer parcelar. Então o que acontece? As financeiras só vieram agregar para nós. Por exemplo, hoje a gente tem mais de 10 financeiras. Olha, eu não sabia que era tudo isso. 10 financeiras? Bom, em torno de 10 financeiras a gente tem na loja financeira que não é banco que vão colocar os bancos aqui da cidade, entendeu? Entendi. O que a gente tem aqui. Então, o que acontece? O bom mesmo seria que esses bancos que a gente tem em nossas cidades, como é regional, o ideal seria que eles também adquirissem esse sistema de plataforma que ajudaria bastante a gente também, entendeu? Sem dúvida, né? Então, assim, o cliente tem que se direcionar à agência, se for através da agência, eles têm que se direcionar, levar o seu gerente, demora 2, 3 dias para eles analisarem um cadastro e aí retorna ou aprovado ou negado. Então, assim, conosco ali, com a financeira, é imediato, ou passou ou não passou. Então, tu pega teu CPF, hoje você quer fazer um cadastro. O que que precisa para fazer um cadastro? Identidade e CPF tem 2 ou 3 bancos que fazem só com identidade e CPF. O restante não faz mais. O juro estaria em quanto por cento, mais ou menos? Depende muito de quantas parcelas vai pagar? Depende muito de quantas parcelas vai pagar. Só finalizando ali, Paulo, por exemplo, a carteira de habilitação, hoje todos os bancos exigem carteira de habilitação. Tem 2 bancos que não exigem, mais ou menos. Mas, assim, a maioria exige a carteira de habilitação. E o juro hoje varia. O pessoal diz, ah, mas o juro está muito alto. Hoje a gente consegue de 1 em 16, dependendo do score, do seu score, de 1 em 16 acima, né? A média. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade em saber, tá? A FIP, ela veio para desmistificar também o valor dos carros? Ela é uma ótima, é uma boa, ou ela é o inimigo do garagista? Não, viu, Paulo? A FIP, na verdade, assim, hoje, para as pessoas que comercializam um carro e também para o cliente, o que acontece? A FIP é uma base de negócio. Hoje, por exemplo, assim, ah, o meu carro eu quero ganhar a FIP. Cara, tudo vai depender da tua condição, do teu carro. Por exemplo, hoje, se o carro é básico, não tem como você ganhar FIP de um carro básico, entendeu? Entendi. Por exemplo, se você vai montar um carro novo, vamos partir para o carro novo. O carro novo, hoje, se você consultar ele lá, hoje, ele é zero. Como zero, um exemplo, vamos pegar um carro de 100 mil reais. O carro está 100 mil reais, zero. Você consulta ele depois de você emitir a nota, ele já passa a ser 2023, não mais zero. Então, você vai se perder 10 mil reais ali só na compra, entendeu? Então, essa é a dificuldade que o cliente também não entenda. Ah, mas eu estou comprando novo, não vou ter gasto. Ponto. Não vai ter... Ter depreciação. É, mas tu já vai ter a depreciação no tirar o caro. Tu já perdeu 20% do perda no comprar o carro zero. E a segundo passo, se você for comprar o carro usado, você vai pagar 5, 6 mil acima da FIP, ou pouco menos, ou pouco mais. Isso é normal, porque o que acontece? O carro tem que ver se tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem vidro elétrico, tem tal... E o garagista também tem que ganhar. Vamos ser sinceros, não existe negócio sem o garagista ganhar. Não tem. É a mesma coisa, é o que eu sempre digo, é a mesma coisa. Nós vender um carro, nós temos que ganhar. Se não for, para nós ganhar alguma coisa, é inviável você trabalhar. É a mesma coisa, você vir trabalhar para mim, de graça. Não existe isso. ou qualquer cliente vai trabalhar de graça. E o pessoal tem que entender que isso aí está embutido dentro do veículo, não tem como ser diferente do que isso, gente. Isso é super importante quando a gente fala nesse tipo de situação, quando envolve o garagista e o garagista trabalha em prol da garagem dele. É normal isso e é muito importante isso mesmo. Hoje até, inclusive, um amigo meu estava adquirindo uma caminhonete em Porto Maior e veio para... Não, estava pedindo uma SW4. Aí, 2020, 2019, eu até falei para ele, ele veio me pedir um bilhão, Leandro, o que eu faço? Será que compro? Não compro? O cara quer pagar a menos na minha? Eu disse, meu amigo, não tem o que fazer. Se você vai comprar um carro, o cara não vai bancar o teu carro por mil, dois mil, três mil, é dez mil abaixo da tabela, não tem o que fazer, um carro é de trezentos mil. Então, assim, você tem que estar ciente que ninguém vai desembolsar trezentos mil, bancar para você ali, para você ir pegar um novo e ele não ganha nada. Outra coisa, Arno, a gente fala, Arno, Leandro, da Arno Multimarcas, a gente fala muito de seguro, né, Leandro? A importância do seguro. Tu tenta embutir para essas pessoas que estão comprando, para quando sair já da consencionária, da sua empresa, dizer, ó cara, é interessante fazer um seguro, seja qualquer tipo de seguro, né? Porque o que a gente tem visto aí, muita gente assim, que eles esquecem, esquecem que tem que ter um seguro, cara. E qualquer batidinha hoje, eu bati a minha caminhonete num trevo ali, fiz uma besteira ali, não sei nem como bati, mas cara, deu quinze mil reais, se eu não tivesse um seguro bom que cobrisse, meu Deus, tirar quinze mil reais numa peça de um veículo e as pessoas não se tocam que de repente tu tá pagando quatro, cinco mil, mas o que você tem de garantia do teu veículo é muito por isso. A importância do seguro, Paulo, assim, você compra um carro, praticamente hoje, a maioria do pessoal compra o carro financiado, que também é um direito do cliente, então assim, o que que acontece? Se ele fazer o financiamento do cliente e também acontecer, o cliente fazer o financiamento também, ou que seja vista também, o que que acontece? O momento é o que você falou, entre você desembolsar, é bom que a gente nunca use esse seguro, mas você tem, é uma ótima opção pelo fato seguinte, que hoje tem várias condições, tem gente, tem o pessoal aí das cooperativas e o seguro dos próprios bancos, parcela em dez, doze vezes, então tu paga uma parcelinha por mês, adequada a ela no seu... Descontado em conta, que nem eu faço. É, adequada a ela no seu investimento, porque assim, você sai despreocupado, ah, eu vou pra tal lugar, beleza, tu vai sair, vai ir e vai voltar, se caso der um acidente, alguma coisa que, ou estragar o teu carro, você vai simplesmente acionar o seguro, o seguro vai resgatar, teu carro vai trazer embora e tá tudo certo, entendeu? Então são essas vantagens, eu acredito muito, a gente sempre oferece, lá na loja, ó, tem o seguro tal, temos o seguro tal, pra que o cliente, de repente, possa encaixar na sua parcela, ou de repente, no seu valor de compra, ou indica um ou outro, pra poder fazer esse seguro, que também é uma garantia pra ele sair rodando sem se preocupar com nada, né? É, eu quando faço a matéria lá do lado do Leandro, lá da Arno Multimarcas, lá na rua, 27 de fevereiro, eu sempre falo, gente, o dinheiro é seu, tá? Você faz o que você quiser com o dinheiro, mas se deu prazer de olhar os carros, ver a procedência dos carros, ver como é que tá os veículos, né? Eu sempre tenho falado de seguro, tá? Falo de seguro, porque seguro é importante você ter, nós estamos com a Star aí, mas tem vários seguros na cidade, que eu acho super importante, você fazer um seguro, porque o que preza mesmo é a tua segurança e a tua família, meu amigo, e você precisa, além de estar com o carro do teu sonho, que eu nem quenizo o Leandro aqui, você precisa estar seguro que você tá andando num veículo de procedência. Isso, meu amigo Leandro. Isso aí, bom. Muito obrigado por ter vindo, fica à disposição, quer falar qualquer coisa, estamos com mais de quase 60 veículos lá na Arno Multimarcas, Rua 27 de Fevereiro, vá lá, conheça os tipos de veículos, quer mudar de carro, dá uma passadinha lá na Arno, vai ver lá o veículo, sai com o vendedor, vai passear com o pessoal lá dos vendedores, que são os queridos também, tu tem uma equipe muito boa, por sinal, um pessoal 10 lá, e é bom mesmo que seja um pessoal bem legal, que o pessoal entende, inclusive o pessoal tanto entende que veste a camisa da Arno, outro dia vi eles passando pano, às vezes limpando, sabe, são pessoas assim que a gente vê que gostam do que fazem e são felizes no que fazem e a gente fica muito, muito, muito feliz. Paulo, obrigado pela oportunidade, só quero agradecer o pessoal aí que tá nos assistindo aí, que tá nos prestigiando e também lembrando que a Arno Multimarcas é uma empresa séria, é uma empresa de compromisso com o cliente, com todas as pessoas que vêm até a loja, eu sempre digo, pode vir até a loja tomar um café conosco e além da visita do tomar o café, você pode olhar os carros diversos que tem, quer fazer um test drive, quer levar no seu mecânico, dá a sua confiança, você pode levar, levar também. Outra coisa, se eu posso fazer um convite pro pessoal, nós vamos ter feirão agora nesse final de semana, sexta e sábado, então aqui na Praça Tiradentes... Eu não recebi nada. É, não, mas vai... Tu viu como é que é o tesouro? Nós estamos começando, nós estamos começando, tá sendo começando a divulgar agora, essa semana aqui nós estamos começando a divulgar, então a partir de hoje, eu acho que a mídia, eles vão correr atrás dessa mídia, até sábado aí pra nós trabalhar. Sábado e domingo, feirão na Praça Tiradentes, então... E o Arno vai estar lá. Nós vamos estar lá, com certeza. Pessoal que queira adquirir seu carro, aí que não tiver o tempo durante a semana, pode se deslocar, nós vamos estar, eu acho que mais de 10, 11 lojas aí na Praça, pra que todos venham e confiram e adquiram o seu carro com procedência e qualidade ali na Arno Multimarcas. E ó, gente, o Leandro fala isso, mas o Leandro é um grande... grande pessoa, no sentido de pessoa mesmo, ajuda a comunidade, não é apenas um rapaz que tem uma empresa de comércio, de veículos, é um cara que ajuda a sociedade. Como é bom isso, né, Leandro? Tu tem isso, parabéns, cara. Eu fiquei feliz de ver você ajudando a comunidade, no churrasco, etc. Senti que tem uma alma muito boa contigo aí, cara. Parabéns, muito obrigado por estar presente na sociedade. Porque não é só você, eu digo sempre no canal, não é só você fazer festa, não é você só mostrar, você tem que participar, participando, comprando, agitando, informando, e é isso que você faz. Nossa, muito obrigado também, em nome da sociedade, pelo trabalho que também tu faz na área da assistência social, cara. Tu é um cara do bem. Obrigado, obrigado mesmo, cara. Parabéns. Isso? Obrigado. Parabéns. Beleza, gente? Armas multimarcas, passa lá. Veículos de procedência, garantia certa. Obrigado, gente. Tchau, tchau.